Olá, eu sou Carla Vatier e está no ar o programa Agora Brasil. Nessa edição vamos falar sobre as políticas sociais do governo federal, como o Bolsa Família e o Criança Feliz. Vamos conversar com emissoras de rádio de todo o país. E aqui no estúdio está com a gente o ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social e Agrário. Olá, ministro, seja bem-vindo. Eu me sinto bem-vindo, muito obrigado. Bem, ministro, para a gente começar, nesse balanço de um ano do governo Temer, o que o senhor destaca na sua área? Olha, na área social houve uma valorização dos programas sociais. O presidente Michel Temer autorizou um reajuste recorde do Bolsa Família, que foi de 12,5%. E houve a garantia dos programas sociais, a continuidade, apesar da crise, nós recebemos um país quebrado. Então, tínhamos que priorizar recursos, porque houve cortes de recursos, mas a área social foi preservada. E tivemos um aumento do controle dos gastos, batendo informações, cruzando informações. As pessoas que não tinham direito ao Bolsa Família foram afastadas, começaram a ser afastadas. Mais de um milhão de famílias que ganhavam muito mais do que diziam que ganhavam foram retiradas do programa para poder focalizar em quem precisava mais. Acabamos, inclusive, com a fila. E criamos programas inovadores como Criança Feliz, que a gente vai poder conversar mais tarde um pouco. Tá certo, ministro. A gente já tem a primeira emissora de rádio na linha. Vamos até São Paulo. A pergunta do Cid Barbosa. Ele que é da Rádio Capital AM. Olá, Cid. Qual a sua pergunta? Muito bom dia, Carla. Bom dia, ministro Osmar Terra. O senhor é titular da pasta de desenvolvimento social e agrário. E com a formação de médico. Qual a receita que o senhor tem, neste momento, o senhor idealiza, como a mais próxima de trazer desenvolvimento de verdade no que diz respeito à questão agrária? Cid, deixa eu te explicar só para os ouvintes saberem também. Esse nome agrário, às vezes, faz confusão. Nós somos o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário em função da segurança alimentar, que é uma parte das políticas para pequenos produtores rurais, para garantir alimentos nas creches, garantir alimentos nos asilos, mas é uma política muito dirigida à manutenção, à redução da pobreza na área rural. Então, ela não é o que era o antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, hoje é uma secretaria especial, ficou vinculada à Casa Civil, não ficou vinculada ao meu ministério. Então, ficou a parte de reforma agrária, a questão fundiária, a questão dos investimentos na área do Pronaf, tudo ficou lá na Casa Civil. Nós trabalhamos mais essa questão da segurança alimentar. Por exemplo, compramos produção dos pequenos produtores rurais, transformamos em merenda escolar, agora conseguimos, com articulação com demais órgãos do governo, que todos os órgãos federais, os quartéis, as universidades federais, todas comprem, em vez de fazer licitações nacionais, comprem a produção dos agricultores que estão ali no seu município, ali em volta do seu município, para mantê-los, para aumentar a sua renda, garantir que eles não tenham que vender a sua propriedade, por falta de comercialização dos seus produtos, e possam ter uma qualidade de vida melhor no campo. Então, a parte agrária nossa, ela é uma parte limitada à área de segurança alimentar. Exatamente nessa questão aí do desenvolvimento agrário, no que diz respeito à segurança alimentar, esses programas, além de fazer a intermediação entre os pequenos produtores e as esferas do governo, no sentido de comprar essa produção, que outro tipo de apoio esse pessoal recebe do Ministério? Olha, os agricultores do semiárido, por exemplo, nordestino, que são os que sofrem mais e agora padecem a maior seca da sua história, dos últimos 100 anos, eles recebem um apoio com a parte hídrica, com cisternas, nós estamos, o presidente Michel autorizou até com o recurso da repatriação, que nós colocássemos o maior volume de recursos já colocados na área do combate à seca, construindo 130 mil cisternas esse ano, o recurso suficiente para construir, para não ficar nenhuma escola do semiárido nordestino sem cisterna, sem água, sem garantia de água. Colocamos pequenos arranjos de fornecimento de água com poço, com pequenas redes para vilas, vilarejos do interior, na área rural. Enfim, há um esforço grande, cisternas inclusive para a produção, grandes cisternas para irrigar pequenas propriedades. Então há um esforço muito grande, foram 750 milhões, foi o maior valor já colocado num ano só, e o maior número de cisternas previsto. Isso é outra ação. Outra ação também é o fomento. O agricultor bem pobre, o mais pobre de todos, a faixa mais pobre, pode receber um recurso de 2.400 reais de fomento, para ele poder comprar equipamentos ou comprar até sementes melhores, para melhorar a sua produtividade com assistência técnica. Inclusive nós bancamos assistência técnica com as ATER, as associações de técnicos no interior, técnicos na área agrícola. Cid Barbosa, muito obrigada pela sua participação. E agora a gente segue até Minas Gerais. Vamos falar com o Júnior Moreira, da rádio Itatiaia, Belo Horizonte. Olá, Júnior. Qual a sua pergunta? Olá, Carla. Alô, ministro. Bom dia. Bom dia. Ministro, eu queria trazer duas situações, porque a gente está vivendo situações sérias aqui em Belo Horizonte, trazer bem para o nosso público aqui. O senhor disse aí no início que a valorização dos programas sociais durante o governo Temer, eles foram bem valorizados, né? Mas aqui em Belo Horizonte a gente tem duas situações preocupantes. A primeira é a questão dos moradores de rua, que crescem a cada dia, isso é notável nas ruas. E também uma questão que tem a ver um pouco com a área da saúde, que também é a área do senhor, da sua formação, que é a questão da população carente, que anda sofrendo muito nas filas dos hospitais. Hoje, por exemplo, a gente trouxe duas reportagens de dois importantes hospitais aqui em Belo Horizonte que andam sofrendo com a falta de recursos, enfim. O que é que o governo, o que é que a pasta anda preparando para tentar reverter essa situação na questão dos moradores de rua e também da população carente na parte social, na questão de atendimento na área de saúde? Olha, Júnior, as pessoas têm direito a atendimento universal, gratuito, não é só os mais carentes. Todo mundo tem direito a atendimento na área da saúde. Isso é a responsabilidade do Ministério da Saúde, das políticas de saúde, do Sistema Único de Saúde, que envolve não só o Ministério, envolve o Estado, as políticas estaduais e municipais. Esse atendimento é um atendimento compartilhado. Eu acho que nós sofremos muito com a... O Brasil está quebrado, é importante dizer isso. O Brasil, não estamos vivendo num paraíso. O Brasil quebrou economicamente, com desinvestimento, três anos seguidos de PIB negativo, isso nunca aconteceu nos últimos 50 anos. Então, é uma situação gravíssima. E houve cortes. Quando eu assumi, eu assumi com um corte o Ministério. Eu assumi com a metade do orçamento na área do Sistema Único de Assistência Social do que tinha em 2014. A saúde teve um corte de 20 bilhões nos últimos três anos. O atual ministro recebeu a saúde com esse corte. Agora está tentando recuperar. Então, o governo está tentando fazer um esforço ao mesmo tempo para organizar as finanças e, com isso, estabelecer um teto para gastos. Não se pode gastar mais que se arrecada. Isso é o mínimo que se pode esperar, não só para uma família, como para um país. E também priorizando, dentro desse teto, a área social. Então, agora, em relação à situação de rua, as pessoas em situação de rua, eu acho que alguns lugares realmente estão aumentando. Aumentam até em função de questões vinculadas à área de saúde. Tem muito transtorno mental não tratado, não acompanhado, que leva as pessoas a ficar na rua. Mas também tem questões sociais e econômicas. Nós temos programas de atendimento à população, albergues, atendimento durante o dia da população, os centros pop, que nós fazemos parceria com os municípios. Quem faz a demanda é o município. O município tem, dentro do Sistema Único de Assistência Social, ele faz, ele reivindica as estruturas e nós vamos atrás para ver o que a gente pode atender. É importante dizer que nós recebemos o Ministério também com 2014 praticamente sem ter pago. Nós recebemos, entramos há um ano atrás, em 2016. Em 2014, praticamente, a maior parte dos recursos não tinham sido pagos. Em 2015 também, nós botamos em dia, com a repatriação, com uma série de medidas que o presidente Michel Temer autorizou, nós colocamos em dia isso, 2015, 2014, e uma parte de 2016 ainda falta pagar. Mas estamos, o pagamento hoje está muito mais ágil, está muito mais rápido e dependendo da demanda do município nós podemos ampliar. Júnior, você tem outra pergunta para o ministro? Sim, Carla, para a gente fechar daqui, ministro, eu vou tentar contextualizar. A popularidade do presidente Michel Temer está cada vez mais baixa de acordo com as últimas pesquisas de opinião. Nas últimas entrevistas do presidente, ele não se mostrou preocupado com essa rejeição popular, não. No entanto, as informações que chegam para a gente nos bastidores é que está sendo preparado um pacote para injetar um ânimo nos programas sociais do governo, como o Bolsa Família, por exemplo, para melhorar a popularidade do presidente. Pergunta é, o que está sendo preparado, o que vem por aí em relação a programas sociais? Olha, o presidente Temer priorizou os programas sociais, nós demos um aumento recorde para o Bolsa Família no ano de 2016, ele estava dois anos sem reajuste, é importante dizer isso, o governo anterior ficou dois anos sem reajustar o Bolsa Família, com inflação de 10% ao ano, e o Bolsa Família é uma complementação de renda para a pessoa poder comer, ter pelo menos comida na mesa. Imagina as pessoas dois anos sem reajuste aí, tiveram uma perda de quase 25% do que o Bolsa Família avalia. Então nós demos um reajuste, o presidente autorizou, demos um reajuste de 12,5% e trabalhamos para dar um novo reajuste agora em julho, acima da inflação, para ir recuperando o poder de compra do Bolsa Família. Agora, Bolsa Família não é objetivo de vida, as pessoas não podem sonhar para si e para os seus filhos viver eternamente do Bolsa Família. Então, enquanto ela precisar, ela vai ter o Bolsa Família, é importante dizer isso, para quem precisa vai ter, quem não precisa vai sair do Bolsa Família, mas a grande maioria das pessoas que estão no programa precisam e vão continuar recebendo. Agora, nós estamos criando um pacote de inclusão produtiva, que nós vamos facilitar que as pessoas possam ter uma renda, microcrédito, programas de estímulo aos jovens na área da informática, programas que vão dar um prêmio, inclusive, para o prefeito, pela quantidade de famílias que tiverem, aumentarem a sua renda, programas que vão legalizar, mesmo a pessoa estando com emprego formal, ela vai poder ganhar o Bolsa Família ainda por um período, para ela não ficar com medo de assinar carteira e perder o Bolsa Família. Então, uma série de programas estão sendo feitos nessa direção e o programa Criança Feliz, que é um programa que acompanha em casa as crianças do Bolsa Família, os filhos do Bolsa Família de 0 a 3 anos, esse programa está sendo implantado agora, deve chegar a um milhão de crianças ainda esse ano, nós estamos fazendo todo o empenho para que isso aconteça, e chegar no teto dele, que são os 4 milhões de crianças que têm deficiência física, mental, necessidades especiais, e crianças do Bolsa Família terem atendimento em casa, semanal, e um acompanhamento dentro, levando para essas famílias orientação e vínculo sobre todas as políticas públicas. Obrigada, então, Júnior Moreira, pela sua participação, ele que é da rádio Itatiária. E a nossa próxima participação é lá de Alagoas, Maceió, a pergunta é de Warner Oliveira, da Rádio Gazeta 1260. Olá, Warner, qual a sua pergunta? Bom dia, bom dia, ministro. Bom dia. Atenção que o senhor tem tido, inclusive aqui no estado de Alagoas, porque nós estamos acompanhando jornalisticamente o trabalho desenvolvido pelo senhor, as várias vezes que o senhor esteve aqui, e para falar principalmente, ministro, a respeito dessa situação do Criança Feliz. Já entramos aqui em Alagoas na segunda semana. O perfil do governo do estado, através do governador Renan Filho, da primeira-dama Renata Calheiros, facilita, porque eles abriram tudo o que for possível para o desenvolvimento do programa aqui no estado de Alagoas. E já passa dos 80 municípios. Como o senhor observa o estado de Alagoas como o primeiro estado a participar desse programa em nível nacional. Bom dia. Bom dia, Warner. Esse Alagoas com certeza será um estado modelar, modelo nessa área da primeira infância. Até porque o governador e a primeira-dama, o governador Renan Filho e a primeira-dama Renata, já fizeram inclusive cursos, cursos até na Universidade de Harvard, tratando do assunto da primeira infância. Eles conhecem o assunto em profundidade, abriram as portas, estão trabalhando, estão estimulando, estão priorizaram esse programa. Eu tenho certeza que em pouco tempo, todos os municípios de Alagoas, Alagoas deve ser o primeiro estado a ter todos os municípios dentro do programa. Então isso vai acontecer em pouco tempo. Nós já capacitamos os multiplicadores estaduais, que é uma média de cinco multiplicadores por estado, e eles estão já capacitando os visitadores em cada município. Os visitadores vão ter trinta famílias, vão ser responsáveis por trinta famílias, acompanhar o desenvolvimento semanalmente dessas crianças. Esse programa está, vai, Alagoas com certeza vai ser um modelo no programa Criança Feliz. Mais uma pergunta para o ministro. Se o programa, senhor ministro, ele vai realmente mudar essa formação da criança para uma futura, uma nova geração, através desse programa que o senhor lançou também aqui no estado de Alagoas, que é o Criança Feliz. Olha, e não tem nenhum programa social que tenha mais impacto, que ajude mais a diminuir as desigualdades e os problemas sociais, que os investimentos no início da vida. É no início da vida que se desenvolve a inteligência, as competências, é nos primeiros mil dias de vida. A ciência mostrou isso, a gente não sabia antes. A ciência está mostrando que os estímulos dos primeiros mil dias de vida mudam completamente o desempenho na escola para melhor, mudam a parte sócio-emocional, reduzem a violência. E esse impacto hoje, nós vamos ter em pouco tempo esse impacto, nessas famílias, mudando o destino, a vida dessa criança, nós vamos mudar a vida de toda a família. Essa criança vai ter uma escolaridade maior que seus pais, uma renda maior que seus pais no futuro, vai tirar a família da pobreza, vai ajudar a família a sair da pobreza. É um programa estruturante que muda a história das ações sociais no Brasil. Obrigada, então, pela participação de Warner Oliveira, da Rádio Gazeta 1260 AM, de Maceió. Ministro, nós também temos participação dos nossos comunicadores pelo nosso WhatsApp. Vamos, então, ouvir. Excelentíssimo ministro Osmar Terra e ouvintes da Rede Nacional de Rádio. Eu sou o Neto Fernandes, da Mangabeira FM, em João Pessoa, Paraíba. Sabendo que o objetivo do programa Criança Feliz é apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil na primeira infância até os três anos, pergunto ao ministro, no caso de crianças em situação de vulnerabilidade ou de necessidade especial, essa idade máxima poderá ser ampliada? Neto, boa pergunta. Te cumprimentando, eu queria dizer que a questão do início da vida é importante para as crianças que não têm necessidades especiais, mas é muito mais importante para as crianças que têm necessidades especiais. Hoje se sabe que quanto mais cedo se estimula, se faz a estimulação de uma criança com síndrome de Down, uma criança com dificuldades neurológicas, melhor é o resultado. Em pouco tempo, ela apresenta um desempenho muito melhor em relação à vida dela. Então, todas as crianças com necessidades especiais, são 75 mil, a previsão nossa são 75 mil crianças no Brasil, por ano, que nascem com necessidades especiais, todas entrarão no programa e serão acompanhadas até os seis anos. Elas vão ser acompanhadas três anos a mais do que as crianças do Bolsa Família, que não têm problemas, que não têm necessidades especiais e que vão ser acompanhadas até o terceiro ano de vida. Nós estamos no ar com o Agora Brasil. Uma parceria entre a TVNBR e a Secretaria Especial, Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, e hoje temos a participação do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, conversando com a gente sobre as políticas sociais do governo federal. Ministro, agora vamos até o Rio Grande do Sul, vamos conversar com a Kelly Matos, da Rádio Gaúcha AM de Porto Alegre. Olá, Kelly. Oi, Carla. Oi, ministro. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Kelly. Prazer aí te ouvir. Tudo bem. Nós estamos aqui na condição de seus conterrâneos. Vamos fazer mais de uma pergunta, tá, ministro? Já que é o seu estado, a gente vai ampliar um pouquinho. A primeira pergunta é relacionada ao programa Criança Feliz. Hoje, dia 10, está completando exatamente o mês da sua visita aqui ao Palácio Piratini para o lançamento do programa, né, que teve na época, eu estou relembrando aqui, foram 15% dos municípios gaúchos que aderiram, se credenciaram, 72 é o número para receber recursos da União. E a gente falou sobre isso, né, na data do lançamento, que a ampliação seria gradual, só que não foi divulgado um cronograma. Queria saber se o senhor tem mais números a respeito disso. E uma outra pergunta é relativa à reforma da Previdência. Há um ponto polêmico, e aqui no estado eu sei que o senhor acompanha a discussão também, em relação às isenções de tributos para entidades filantrópicas, né, que são praticadas hoje. O que o governo pretende? Essas isenções vão terminar, de fato, ministro, com a reforma? E já aproveito para lhe perguntar se o senhor vai retornar à Câmara para poder também ajudar o governo nesse sentido a conduzir esse processo que agora pode ir a plenário e o texto. Bom, Kelly, respondendo em relação ao Criança Feliz, eu posso dizer que o Rio Grande do Sul já tem um programa, né, que nós criamos lá em 2003, já tem 14 anos, que é o PIN, o Primeiro Infância Melhor, que já acompanha as crianças das famílias de baixa renda em casa, inclusive nos serviu de modelo para muitas das ações, não é igual ao Criança Feliz, o Criança Feliz é muito mais focalizado e é muito mais condensado do que o PIN, mas o PIN é um exemplo de programa que funciona, né, o resultado dele, as crianças que participaram do Primeiro Infância Melhor, tem um desempenho melhor na escola, tem resultados melhores que as crianças que não participaram do programa. Então, hoje, 60 mil crianças são atendidas em casa toda semana no Rio Grande do Sul, né, pelo Primeiro Infância Melhor. O que nós vamos fazer é complementar, estamos propondo ao Governo do Estado que as famílias mais pobres, das mais pobres, que são as famílias do Bolsa Família, fiquem, recebam recursos e o conteúdo, os protocolos do Criança Feliz, e nós vamos pagar a parte disso. Isso vai permitir que o Estado possa ampliar, com os recursos que tem, possa ampliar o atendimento para um número maior de crianças. Então, é um atendimento que, todo mês, agora, a partir de agora, todo mês, toda prefeitura que se sentir em condições, que quiser aderir ao programa, pode aderir. Eu quero alertar os prefeitos que não vai ter custo para as prefeituras, o programa está montado, o Criança Feliz está montado para cobrir todas as despesas com recursos federais, tanto do Estado quanto dos municípios. Então, os prefeitos não se preocupem, né, podem nos consultar, podem entrar no nosso site, eles vão ter todas as explicações necessárias. Os primeiros recursos já foram repassados, nós já repassamos para os municípios que aderiram, são 2.547 municípios que aderiram, nós já repassamos dois meses, o valor de dois meses do programa, para começar com a tratação dos visitadores, estamos fazendo a capacitação. Então, eu quero chegar a todos os municípios do Rio Grande do Sul, todos têm Bolsa Família e todos deverão estar no programa. Então, em relação ao Criança Feliz, em relação à reforma da Previdência e à questão da participação, eu quero dizer o seguinte, primeiro, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, e as reformas de uma maneira geral, elas surgiram, não porque o governo inventou, o presidente acordou de manhã e disse, agora eu vou fazer as reformas. Ele teve que fazer ajustes, ajustou inclusive o teto das despesas, porque herdou um país quebrado. Nós estamos com um país com déficit gigantesco, que está destruindo as contas públicas. Em pouco tempo seremos um Rio de Janeiro, que não consegue pagar ninguém mais. Esse é o drama do Brasil hoje. O Brasil vem acumulando dívidas, três anos seguidos, de PIB negativo, três anos seguidos que encolheu a economia do país, encolheram a riqueza, o desemprego em grande escala. São problemas gigantescos que o presidente herdou. Aliás, os grandes problemas do Brasil hoje não foram criados pelo presidente Michel Temer. Ele herdou e o que ele tem agora é feito um grande esforço para tentar resolver esses problemas. E as reformas entram dentro disso. É o ajuste da economia. Se as reformas não forem feitas, a economia não aguenta. E nós vamos estar em uma situação muito mais grave do que nós estamos agora no final do ano. Então, essa discussão toda das reformas é para ajustar. Eu acho que a reforma da Previdência foi ajustada, foi reavaliada, foi melhorada. Na minha área, que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, não vai ter nenhuma criança com deficiência, nenhum adulto ou criança com deficiência que recebe o BPC com necessidades especiais, vai perder o que tem, vai continuar igual como estava. Então, são uma série de questões que foram reajustadas, foram reavaliadas para garantir que haja uma reforma, mas que seja, que não prejudique os mais vulneráveis. Agora, em relações filantrópicas, a negociação, eu participei dessa negociação, foi para não, as entidades filantrópicas não deverão ser penalizadas, elas deverão continuar recebendo a sua filantropia, porque elas cumprem um papel importantíssimo. Eu conheço bem as da saúde, mas conheço também agora as da área social, e elas têm um papel determinante na política. O governo não tem a capilaridade, o setor público não tem a capilaridade das instituições filantrópicas, e elas chegam lá nos pontos mais distantes, na população mais necessitada. E tem que ter uma vantagem, tem que ter um tratamento diferenciado. Kelly, você tem mais uma pergunta para o ministro? E só se ele vai voltar para a Câmara. Ah, voltar para a Câmara depende da determinação do presidente. Se o presidente entender que simbolicamente é importante, até porque, no meu caso, o meu suplente votará a favor da reforma, mas se o presidente entender que simbolicamente é importante mostrar que o governo, através dos ministros, tem uma posição bem definida em relação a isso, não tem problema nenhum, eu voltarei. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação. Ministro, agora a gente vai até o Ceará, vamos conversar com Luiz Viana, da rádio O Povo CBN, Fortaleza. Olá, Luiz Viana. Bom dia, aqui Luiz Viana, desde a rádio O Povo CBN, Fortaleza. Bom dia. Qual a sua pergunta? Bom dia, Luiz. Ministro, bom dia. Como é que o senhor vai? O governo Temer está completando um ano, daqui a pouquinho vai completar um ano. Que balanço o senhor faz aí desse ano de trabalho? Olha, o governo, de uma maneira geral, como eu disse antes, ele é um governo que herdou uma crise sem precedentes. Todos os grandes problemas, problemas financeiros que o país tem, o desemprego, os problemas da área social, os problemas da área da saúde, os problemas da área da educação, os problemas da área de segurança, que é gravíssima, gravíssima a questão da segurança pública no Brasil, todos são problemas que não foram criados pelo governo Temer, foram problemas herdados. O que a missão que o governo Temer tem é de tentar botar ordem nisso, é organizar e dar uma solução, retomar o crescimento do país para diminuir o desemprego, como prioridade número um. O maior programa social que a gente pode ter no Brasil não são os programas sociais da minha área, é a retomada do emprego, emprego e renda, aumentar o emprego e renda da população. Então, são questões que o presidente precisa dar uma resposta, a missão dele hoje é essa, o principal objetivo dele é retomar o crescimento econômico, social, melhorar os problemas de segurança, tudo o que ele herdou, para melhorar o que ele herdou, e para isso ele está fazendo, criou o teto. Primeiro, a primeira coisa que qualquer família faz, um chefe de família que gasta muito mais do que recebe no fim do mês do salário, daqui a pouco perde tudo que tem, daqui a pouco o credor está lá batendo na porta, às vezes a família nem sabe que ele está gastando mais, e começa a levar os móveis, leva a casa toda, a família fica na miséria. Isso que aconteceu com o Brasil, nós temos que dar uma resposta, evitar que isso aconteça. A primeira coisa foi criar um teto para os gastos públicos, gastar o que se arrecada, e reajustado pela inflação. Isso é o primeiro passo. Depois tem que organizar as finanças públicas, as reformas estão nessa direção, para estimular o emprego, para organizar os gastos públicos, sem prejudicar a população mais vulnerável. Esse é o grande objetivo hoje do governo Temer. Luiz, você tem mais alguma pergunta para o ministro? Tenho, por favor. Ministro Osmar Terra, o senhor fala que encontrou aí, o governo Temer encontrou um governo ruim, herdou, teve uma herança ruim, mas Temer não fazia parte também do mesmo governo? Fazia, mas não tinha autoridade nenhuma, não participava, não assinava nada, não determinava nada. Quando foi convidado para coordenar as ações políticas do governo, foi esvaziado no dia seguinte. O presidente Temer não participou das decisões do governo anterior, que foram decisões equivocadas, e que levaram o país a essa crise. Então, o fato de ser vice, vice é um cargo que, na maioria das vezes, não tem poder de decisão nenhuma, foi o que aconteceu com o presidente. Agora, cabe a ele resolver, e ele está tomando as medidas que têm que ser tomadas. Obrigada, Luiz Viana, pela sua participação. Ministro, a gente tem mais participação também dos nossos comunicadores pelo WhatsApp. Vamos, então, ouvir. Meu nome é Cícero Messias, da Jangadeiro FM em Crateus, no estado do Ceará. Minha pergunta é com relação à Bolsa Família. Na avaliação do senhor, qual a perspectiva de ampliação do projeto? É incluir mais famílias no programa? Olha, o Bolsa Família é um programa para as famílias que estão numa situação de pobreza, estão na beira da pobreza extrema. Ele é uma complementação de renda. Para a população que não sabe ter uma ideia, a média de valores repassados por família, no Bolsa Família, por mês, é R$ 182. Portanto, não é um valor extraordinário, mas é um valor necessário para aquela família não passar fome. Então, ele é um programa... Se a família tem uma renda muito baixa, não tem renda nenhuma, tem mais filhos, tem jovens, o valor é maior. Tem famílias que podem ganhar até R$ 1.000 por mês. Mas a média é R$ 182 no Brasil. Então, ele é um programa de complementação de renda, necessário. Enquanto houver famílias necessitando, ele vai existir e vai ser oferecido sempre para todas as famílias que precisam. O que nós temos é que focalizar o programa nessas famílias. Estava se pagando muita família que não precisava do Bolsa Família. Tinha muita gente ganhando o Bolsa Família com renda muito maior, declarando que tinha uma renda menor. Isso nós fizemos um pente fino, cruzamos mais de 10 informações sobre cada família e, com isso, nós conseguimos aí 1 milhão e 100 mil famílias saíram do programa no final do ano passado e foram agregadas aquelas que estavam na fila. Tinha famílias extremamente pobres na fila, esperando quase um ano para entrar no Bolsa Família e não podiam entrar porque o lugar estava ocupado por gente que não precisava do Bolsa Família. Desde janeiro, nós não temos mais fila no Bolsa Família. É a primeira vez desde que foi criado o programa. E esse ano, o ano passado, o presidente deu um reajuste de 12,5%, que é recorde, que estava há dois anos sem reajuste o Bolsa Família e agora vai dar um novo reajuste acima da inflação esse ano ainda. Então, nós temos aí uma recuperação do poder aquisitivo do Bolsa Família, mas ao mesmo tempo um pente fino que coloca o Bolsa Família, focaliza em quem precisa. Enquanto tiver gente precisando, vai ter o Bolsa Família. Ministro, a nossa próxima participação é do Estado de Goiás, está na linha conosco, o Nilton Pereira, da Rádio São Francisco 670 AM, de Anápolis. Olá, Nilton. Qual é a sua pergunta? Muito bom dia. Bom dia, ministro. É claro que há algumas demandas importantes, interessantes, mas nós que estamos aqui a cento e poucos quilômetros de Brasília, bem entre Goiânia e Brasília, ministro, temos demandas importantes na área social, notadamente no que se refere ao público infantil. E uma das carências que nós temos aqui ainda é quanto aos centros de educação infantil, às creches. Nós temos, apesar de alguns esforços do passado, mas ainda temos uma deficiência muito grande de vagas e de estabelecimentos. Esta área, qual é a visão do governo, do governo Temer, para o atendimento a essas demandas? Bom, a questão das creches, foi feita uma promessa de 6 mil creches, foi feita, se criou, acho que 500 creches no Brasil todo, em vez das 6 mil. O problema das creches é o desenho do programa. O programa, como existe também nas UPAs, na área da saúde, o desenho do programa coloca um investimento, o governo federal faz o investimento, mas para a manutenção da creche, o recurso é muito pequeno que o governo federal repassa. Então, os prefeitos acabam ficando com medo de construir creches, porque no momento que elas estiverem construídas, eles têm que botar em funcionamento, e a creche custa em um ano de custeio mais do que se gasta para construir e equipar a creche, num único ano. Então, tem que haver uma negociação, eu acredito que isso está em curso agora com o novo ministro, com o Ministério da Educação, de ajustar essa questão do custeio para animar os prefeitos, porque a creche depende do projeto do prefeito, o prefeito é que puxa esse processo. o que tem que se ofertar é a construção e um custeio adequado. Eu acho que essa é a negociação que está em curso. Não é da minha área, da área da educação, a minha área é a população mais vulnerável, mais pobre, mas que é muito importante na creche também. Nós, inclusive, repassamos um recurso a mais, nós, o Ministério de Desenvolvimento Social, repassa ao MEC um recurso a mais para as crianças do Bolsa Família terem garantia de vaga nas creches públicas. Nilton, você tem mais uma pergunta para o ministro? Apenas mais uma, quanto ao Bolsa Família mesmo, ministro, há uma preocupação talvez desnecessária de grande parte ou de parte da sociedade quanto ao futuro do programa Bolsa Família. Há quem diga que ele sofrerá alterações com a nova proposta de governo. Qual é a palavra de tranquilização que o senhor teria para essas pessoas que ainda precisam desse tipo de apoio? Olha, mais do que o presidente Temer mostrou e nós mostramos nesse primeiro ano de governo de apoio ao programa de Bolsa Família é difícil. Nós demos o maior reajuste que o programa já teve. Estamos mantendo o programa. Estamos fazendo um pente fino para tirar quem não precisa do programa e garantir para quem precisa o recurso, inclusive com reajuste de novo esse ano acima da inflação. O governo anterior tinha ficado dois anos sem dar reajuste ao Bolsa Família. A população que vive do Bolsa Família precisa do Bolsa Família sabe o que eu estou falando. Nós garantimos um reajuste maior esse ano e vamos conseguir um reajuste maior esse ano. Agora em julho vai ser dado um reajuste acima da inflação. Então o Bolsa Família está garantido. Ele é um programa que atende as necessidades da população. Ele não é o maior programa, não sei se você sabe disso. O maior programa da área social de repasse para a população mais pobre é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que é um programa lá do tempo do Itamar Franco ainda. É um programa que repassa 50 bilhões por ano para a população mais vulnerável. O Bolsa Família repassa 30 bilhões. Esse BPC é um programa para as pessoas que têm deficiência física, mental, necessidades especiais, pessoas com mais de 65 anos que não têm aposentadoria, todos passam a ganhar um salário mínimo de benefício. Então é um programa que tem um impacto enorme também. Os programas todos estão garantidos. Não vamos garantir. O que nós queremos é que o Bolsa Família seja um programa transitório que as pessoas tenham uma renda maior que não precisa do Bolsa Família. mas enquanto elas precisarem do Bolsa Família, elas vão ter o Bolsa Família. Obrigada, Nilton Pereira, da Rádio São Francisco 670 AM de Anápolis, Goiás. Nós estamos no ar com o Agora Brasil, uma parceria entre a TVNBR e a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República e hoje temos a participação do Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Ministro, a nossa próxima participação é lá de Belém do Pará. Nós vamos conversar com o Luiz Fernando da Rádio Cultura 93,7 FM. Olá, Luiz Fernando, qual é a sua pergunta? Oi, Carla, bom dia. Bom dia, ministro Osmar Terra. Ministro, ainda falando um pouco sobre o Bolsa Família, o senhor falou agora, anunciou o reajuste, previsto para julho, mas, ministro, olha, segundo o levantamento que nós fizemos aqui, o Banco Mundial, em fevereiro desse ano, o Bolsa Família, ele deveria ser ampliado. Só assim, o percentual de brasileiros, em relação à extrema pobreza, só assim, o percentual, perdão, desses brasileiros em situação de extrema pobreza, ou seja, com a renda per capita inferior a R$ 70,00, não deve sair dos 3,5% de 2015 para 4,2% esse ano. Mesmo com esse reajuste que o senhor falou agora, vai ter uma diminuição em relação a essas verbas previstas para o programa. O que o senhor pensa em relação a isso, ministro? Eu acho que essa avaliação do Banco Mundial foi precipitada, porque não existe demanda reprimida do Bolsa Família. O Bolsa Família, ele surge no município quando a pessoa vai lá se cadastrar no cadastro único e mostra que a renda dela é uma renda de R$ 170,00 por família, R$ 170,00 per capita por unidade familiar e a partir daí ela tem o direito ao Bolsa Família. Nós conseguimos num esforço grande zerar a fila, o Bolsa Família sempre teve fila, nós conseguimos agora nos primeiros meses do ano zerar a fila. Pode ser até que aumente a fila, se aumentar nós vamos fazer com que o programa atenda a essa demanda também. O programa atende, ele trabalha por demanda, então não adianta, não existe uma profecia, agora vai faltar dinheiro para o Bolsa Família ou não vai ter gente atendida. Todo mundo que precisar vai ser atendido. Nós estamos trabalhando com a demanda e a demanda está mostrando isso. As contas que o Banco Mundial fez, eu não sei, talvez possa explicar melhor. Agora, na verdade, no chão, lá na cidade, nas casas mais pobres, as pessoas que precisam estão recebendo o Bolsa Família e vão continuar recebendo. E as novas pessoas que precisarem do Bolsa Família vão receber. Agora, tudo isso vai melhorar e vai diminuir com a retomada do desenvolvimento do país. Todo o esforço que o governo está fazendo é para garantir o programa social, mas, por outro lado, para gerar emprego e renda para as pessoas. E é isso que nós estamos buscando também. O Bolsa Família não pode ser destino. Agora, vamos ter Bolsa Família para todo mundo. O Bolsa Família é um instrumento válido para quem precisa no momento que precisa. Enquanto precisar, vai ter. Luiz Fernando, mais alguma pergunta? Mais uma pergunta. Sim, Carla, ainda referente ao Bolsa Família, ministro, como é que tem sido o combate às fraudes ao programa? A gente tem acompanhado várias operações em diversas cidades capitais do Brasil. A secretaria, ela tem desenvolvido, o ministério tem desenvolvido, ministro, algum programa específico? Como é que vocês têm atuado nesse combate? Olha, o combate à fraude no Bolsa Família sempre existiu, desde a criação do programa. Agora, o que nós fizemos no nosso período agora foi ampliar o cruzamento de dados. Nós tínhamos dados do Bolsa Família, cruzávamos aí três informações em média para saber se a pessoa realmente tinha aquela renda ou não. O Bolsa Família funciona com imposto de renda, a pessoa vai lá e diz que tem uma renda. Depois, você tem que cruzar para ver se aquela renda é verdadeira ou não. Então, a gente bate os dados, começamos a bater informações do Ministério do Trabalho, ampliamos com informações do Ministério do Trabalho, com informações do Ministério da Transparência, do Tribunal de Contas da União, informações inclusive da Polícia Federal, do TSE, nós cruzamos dados agora, pegamos já trinta e tantas mil pessoas doando recursos significativos para a campanha e ganhando o Bolsa Família. Nós começamos a cruzar, agora estamos cruzando informações da Receita Federal para ver se a pessoa tem, se ela declara imposto de renda, não pode estar no Bolsa Família. Então, o Bolsa Família para os mais pobres dos mais pobres. Então, esse cruzamento está sendo feito, um milhão e cem mil pessoas saíram, famílias saíram do Bolsa Família porque tinham renda muito maior, ficou claro, ficou comprovado que tinham renda muito maior do que declaravam e praticamente ninguém entrou na Justiça, então é para ver que realmente era verdadeiro o nosso cruzamento de informações. Esse pente fino está funcionando e ele está sendo rodado todo mês agora, não é uma coisa a cada dois anos como era feito antes. Então, nós temos que garantir o recurso e garantir para quem realmente precisa, quem não precisa tem outras fontes de renda que pode sobreviver sem precisar do Bolsa Família. Obrigada então pela participação da Rádio Cultura 93,7 FM de Belém do Pará. E do Pará, a gente segue agora ministro para o Rio de Janeiro, vamos conversar com a Diana Rogers da Rádio Tupi. Olá Diana, qual é a sua pergunta? Olá, bom dia, bom dia ministro, bom dia a todos. Ministro, começando falando pelo programa Bolsa Família, o Rio de Janeiro está entre os 10 primeiros estados com maior número de fraudes do Bolsa Família e minha pergunta é, depois do pente fino, quanto o governo já conseguiu economizar com a identificação das fraudes do programa, especificamente aqui no Rio de Janeiro, ministro? Olha, especificamente no Rio de Janeiro eu não tenho como te dar o dado agora, agora, no geral, no país, nós tivemos aí uma redução em torno de 200 milhões de reais por mês eliminando essas fraudes, isso dá, por ano, pode chegar a 2 bilhões e meio, então é um recurso significativo que vai ser reinvestido no Bolsa Família, isso vai nos garantir o reajuste acima da inflação, vai nos garantir que não tenha fila, ou que tenha uma fila bem pequena, que no máximo as pessoas têm que esperar um mês para entrar, as famílias, um mês, dois meses para entrar no Bolsa Família, às vezes ficava um ano esperando para entrar no programa as pessoas que precisavam e dentro do programa pessoas que não precisavam recebendo, então o programa, no Rio de Janeiro nós colocamos 5 bilhões de reais por ano nos dois maiores programas de transferência de renda, que é o Bolsa Família 1 bilhão 626 e o programa de, o BPC, Benefício de Prestação Continuada que é 2 bilhões e 200 milhões, mais ou menos que é repassado para as pessoas com necessidades especiais, para as pessoas que não têm 65 anos e não têm aposentadoria, então é um programa, é um recurso que entra na economia, lá na pequena economia, no mercadinho, lá do bairro, na favela, onde as pessoas vivem, e que ajuda a manter a economia também, e ajuda as pessoas a sobreviverem, até poder comer, então o Bolsa Família ele é um, nós temos que manter os controles para focalizar em quem realmente precisa, melhorar o programa e investir, esse é o grande esforço que nós estamos fazendo agora, investir para gerar renda para essas pessoas, programas em parceria com o Sebrae, a prefeitura vai ganhar prêmio pela taxa de famílias que se emancipam, que não precisam, não vão precisar mais do programa, então vamos trabalhar muita juventude, jovens que estão dentro do Bolsa Família para gerar, para terem formação, estamos trabalhando, formação na área de programação na área de informática e estamos trabalhando com o ministro Kassab para ter banda larga em todas as praças dos bairros mais pobres das favelas à disposição, banda larga gratuita, que isso é uma diferença muito grande também na concorrência de mercado de trabalho, quem tem acesso a banda larga e quem não tem a população pobre não tem, então nós estamos trabalhando aí uma série de medidas para incluir produtivamente o pessoal do Bolsa Família e garantir um futuro melhor para eles e também investir na infância, a primeira infância, as crianças do Bolsa Família desde o início da vida vão ter acompanhamento em casa, orientando a família, semanal, orientando a família como estimular melhor essas crianças que a gente sabe que isso vai ter um resultado muito grande na escola e no restante da vida dessa criança e dessa família. Diana, você tem mais uma pergunta para o ministro? Tenho sim, agora eu queria questionar sobre o programa Criança Feliz, ministro, o Rio de Janeiro aderiu ao programa mês passado, na teoria ele tem extrema importância aqui no Rio, já que o tráfico de drogas é muito presente em todo o estado do Rio de Janeiro, então o programa em tese investiria no desenvolvimento humano dessas crianças e consequentemente poderia inclusive ajudar essas crianças a sair da violência, mas o Rio de Janeiro tem 92 municípios e o programa Criança Feliz ele vai atender somente 50 municípios. Eu queria saber um pouco, ministro, quais os critérios foram utilizados para a escolha dos municípios e se o governo pretende ampliar o número de municípios a serem beneficiados com esse programa Criança Feliz. Diana, só para te tranquilizar, todos os municípios vão poder entrar no programa, desde que eles cumpram requisitos mínimos, o que está se pedindo são requisitos mínimos para a gente poder repassar o recurso que é feito através do Sistema Único de Assistência Social do SUS, a gente repassa fundo a fundo, sem burocracia. Aliás, já foi repassado para esses 50 municípios do Rio, já foram repassados duas parcelas do Criança Feliz. Já adiantamos duas parcelas para dar tempo das prefeituras selecionarem, contratarem os visitadores. Nós já capacitamos os multiplicadores estaduais que vão fazer esse trabalho de reprodução dos conteúdos, dos protocolos, da visita para os visitadores municipais. Então, esse processo está andando e a cada mês pode entrar novos municípios, é só eles cumprirem requisitos bem simples, não é nada complicado. E o prefeito querer aderir também, porque o programa é de livre adesão, ninguém é obrigado a entrar no programa. Mas o programa, ele tem, eu tenho a experiência do Rio Grande do Sul, que tem um grande programa de primeira infância há 14 anos, que é o primeiro da infância melhor, que as prefeituras, a grande maioria das prefeituras aderiu. Eu tenho certeza que no Rio não vai ser diferente. Então, o que nós precisamos agora é que a prefeitura cumpra alguns requisitos para o programa se instalar. Agora, é um grande programa de prevenção da violência. Acho que tu colocou um ponto importante. É nos primeiros dois anos de vida que se criam os mecanismos mentais, cerebrais, para a pessoa controlar os impulsos agressivos, controlar a violência. E esse programa bem estruturado, ele vai ser um fator de redução da violência no Brasil, que hoje tem um índice vergonhoso em nível nacional. Obrigada, então, pela participação da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Nós estamos no ar com o Agora Brasil, uma parceria entre a TV NBR e a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. E hoje temos a participação do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, conversando com a gente sobre as políticas sociais do governo federal. Ministro, a gente tem agora mais uma pergunta enviada pelo nosso WhatsApp. Vamos, então, ouvir. o ministro Osmar Terra, sou Rosângela Ribeiro, da Rádio Boa Vista FM, da cidade de Divisa Nova, do estado de Minas Gerais. Senhor ministro, não haveria de ter mais fiscalização entre as pessoas atendidas pelos programas de bolsas? Olha, Rosângela, para um programa ser fluido e ser um programa abrangente, chegar a todo mundo com rapidez, todo mundo que precisa, ele tem que ter menos burocracia do que normalmente se tem no repasso de recursos. Mas é um programa que funciona, por exemplo, o Bolsa Família e o próprio benefício de prestação continuada, ele funciona com revisões periódicas, com um batimento das informações, ver se a informação está correta, não está. e é como se faz o imposto de renda, o imposto de renda a pessoa declara que tem uma renda, ninguém vai lá dizer que ela não tem aquela renda, a Receita trata como se aquela declaração fosse verdadeira, logo em seguida faz um pente fino, é o que nós estamos fazendo, nós estamos agora, montamos uma grande estrutura envolvendo vários ministérios, envolvendo inclusive o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União e temos um comitê cuidando disso, esse comitê está permanentemente cruzando essas informações, com isso nós já tiramos só no final do ano passado um milhão e cem mil famílias do Bolsa Família que tinham uma renda muito maior do que declaravam. Então, nós estamos, esses mecanismos existem, mas nós não podemos burocratizar muito a oferta do programa, porque senão o programa não vai chegar nas pessoas que precisam mais. Ministro, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse dos desafios da sua pasta agora para este ano. Olha, como eu disse, o grande programa social do governo Temer será a retomada do crescimento, do desenvolvimento, do emprego, da renda, isso vai mudar muito o perfil de que hoje até das pessoas que estão precisando de programas sociais. Mas o nosso, é claro que sempre vai ter uma população precisando do atendimento na área social, por vários motivos, culturais, até de transtornos mentais, enfim, vai ter uma população que vai precisar e nós estamos preparados para isso, nós organizamos, priorizamos os recursos, o Bolsa Família foi valorizado, o Bolsa Família vai ter dois programas para ajudar ele a ter uma efetividade, que é o programa de inclusão produtiva, vai ter inclusive uma premiação para os prefeitos, vai ter oferta de emprego e renda analisado, inclusive, com o apoio do SEBRAE, em cada comunidade pobre, em cada município, vai ter um recurso de microcrédito, nós estamos trabalhando para ter um recurso volumoso de microcrédito, o microcrédito voltar a ser dado para os pobres, que hoje o microcrédito está sendo dado para os microempreendedores, que não são necessariamente os mais pobres, voltar a ser dado sem precisar de garantia, a garantia, nós vamos dar garantia para fazer o fundo de aval, nós vamos dar para os jovens do Bolsa Família uma formação na área da informática, para eles fazerem até startups para os jovens do Bolsa Família com os municípios, os municípios oferecendo espaço para desenvolver os startups, nós vamos fornecer o equipamento, nós vamos dar garantia que as pessoas não precisem, elas podem assinar carteira, que elas vão continuar recebendo o Bolsa Família, hoje muita empregada doméstica não quer assinar carteira porque tem medo de perder o Bolsa Família, muito trabalhador na área da agricultura e tal, tem medo de assinar para não perder o Bolsa Família, nós estamos dando essa garantia, agora vamos lançar um grande pacote, eles vão poder trabalhar um ano, dois anos, continuando ganhando o Bolsa Família com carteira assinada, se perder o emprego vai voltar automaticamente a receber o Bolsa Família, não vai ter aquela burocracia de levar um ano, dois anos para o programa voltar, então nós estamos fazendo um pacote para garantir que as pessoas tenham segurança na área social, o maior número possível de pessoas, garantindo programas que já existem, criando programas novos e trabalhando de todas as formas que a gente puder para se aprovar reformas, se aprovar as coisas que são importantes para o país voltar a crescer, voltar, nós estamos, é muito importante que a população tenha presente isso, o presidente Michel Temer não criou nenhum dos grandes problemas que nós temos hoje, tudo que está herdado aí a crise financeira, a crise econômica, a crise da segurança pública, a crise da saúde, a crise na área da educação, tudo isso foi criado antes, ele está tentando resolver, e está fazendo um grande esforço, onde o teto é uma forma de tentar resolver isso, e as reformas, então é esse o caminho que nós estamos seguindo para melhorar o Brasil. Está certo, ministro, muito obrigada então pela sua participação com a gente hoje. Muito obrigado. Bem, nós ficamos por aqui para rever o programa, é só entrar no nosso canal no YouTube ou também na nossa página no Facebook. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. e até a próxima.